E aí, rapaziada? Olha quem voltou aqui! Tô medicada, rapaziada. E aí, ó, hoje eu tô de bom humor, por quê? Se você comentar a florzinha bonita, meio na aleatóriazinha, eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. E estamos começando aqui mais um cinema dos memes. Cuidou do dente? Tô cuidando ainda. Tá doendo, hein? E bom, rapaziada, vamos lá pro melhor do meme. Hoje tem participação de vocês pra caramba. Espero que você seja animado. Boa semana aí começando. Bora nessa? Eu no julgamento final, depois de dizer que era ironia... Ai, vai adiantar mais chorar, né? Eu lembro desse filme, mano, é muito bom. Mano, esse daí não é espalda? Não, é aquele do fim. É o fim. Ah, tá. Esse filme é de um gordo bravo. Eles estão se salvando, é. O Deus vai recuperar ele do inferno. Aí ele corta o pinto do demônio. Muito bom esse filme, né? Como é jogar com alguém com síndrome de tourette? O que você acha dos calvos, viado? Cal, 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 cal. Que é que tu achas dos calvos? Ele tá em outro universo O que eu peguei e choquei? Instrumentos e equipamentos do cantor hairstyles são roubados no Paraná Lembrei agora Mas sabe por que roubar? Porque ele tava torcendo contra o Brasil Então bem feito É esse aí o herói de vocês, rapaziada Eu duvido você ter coragem de falar que torce pra Argentina nos comentários Duvido Você é machão mesmo Fala, fala aí, vai Minha opinião, quem tinha que ganhar é quem deu um pau no Brasil Só pra falar, a gente perdeu do melhor Pelo menos sai menos feio Não? Brasileiros que torcem pra Argentina vendo uma pica não chupada Olha como fica a boquinha Meu Deus Eu nunca tinha visto esse take dele Quando eu tô de vela pro parceiro e a mina solta esse beat Isso é muito errado Não sei, eu não entendi Olha a menina, ela é golfinho É Quando eu durmo na casa de um amigo e ele dorme primeiro Eu vou tirar o leite dele porque eu sou bom de leite Um leite de meu amigo Eu sou bom de leite Eu sou bom de leite Ele é muito bom Quem já viveu e quem ainda vai viver Último dia de aula Aparentemente seu amigo não vai mais estudar com você Vivi E consegui manter um amigo, hein Consegui manter um Eu nunca consegui porque eu trocava de colégio tipo todo ano Aí eu deixava sempre o melhor amigo pra trás Você é timbrou ou tinguir? Diga a uma mulher que ela é bonita E ela se esquecerá disso em um dia Mas chama a mulher de gorda E ela vai se lembrar disso pro resto da vida Porque isso acontece? Bom Segundo a ciência Os elefantes são os animais que tem a melhor memória Os elefantes são O pior é que é verdade Eu esperava tudo Então Toma um mimim Toda vez que chego no treino e vou comer meu pai Vem me cheirar pra ver se tô fedendo maconha por causa da larica E fica me ameaçando Que se eu tiver fumando maconha ele vai quebrar minhas pernas O moleque não consegue treinar Toda vez que ele vai comer o pai Aí ele vai comer o pai Aí o pai fica aí E aí, cheira o maconha aí É isso que eu entendi Ah, eu queria tentar fazer isso daqui, ó Olha isso Ficou muito bravo Hot boy Cut boy Bad boy Perverte Oxi, tá igual Então os três tá igual Só mudou o bad boy Tenta fazer em mim Como que é Um é de lado Primeiro hot boy Nossa, tá meio grudando assim na sua testa Mano, eu vou ficar pervertido Eu já vou deixar assim Olha esse cabelinho, mano Meu cabeleireiro é totalmente assim, ó O modelo não ajuda Mas esse ficou bala Pô, mó sincero Acho que ele perdeu um cliente, mano Mano, finalmente eu consegui entender o porquê da curva deitada Vai tirar o soneca Aí dorme Acho que deitou demais isso aí, mano Configurei o celular do meu amigo pra corrigir a palavra mulher para homem Mas e aí, prefere homem ou mulher? Crianças em geral Guilherme Eu não fiz nada O bagulho tava na internet Separei o link pra colocar aqui pra gente julgar E falei, é rápido E aproveitando esse clima de futebol Com esse corte de cabelo A Manoel tá aqui no canal de novo Pra falar pra você que calvície tem solução Eles tão vindo aqui te ajudar a tratar a queda de cabelo Com tratamento totalmente personalizado pra você E o que é da hora é que você recebe os produtos com frete grátis em casa E de um jeitinho bem discreto Como você pode ver aqui Você recebe todo o seu atendimento e suporte clínico online E é bem simples Você vai responder um questionário Os médicos vão analisar especificamente o seu caso E vão te indicar o melhor tratamento pra você É bem exclusivo e personalizado pro seu tipo de calvície Ah, e pode ficar tranquilo, tá? Os tratamentos são comprovados e servem tanto pra casos iniciais quanto avançados Os resultados começam a ser mais visíveis depois de 4 meses E nas redes sociais deles você consegue encontrar vários exemplos E a melhor parte é que se você usar o cupom COELHO no seu primeiro pedido Você vai ganhar 40% de desconto Só que corre porque é por tempo limitado, tá? Então corre aí no link, tá na descrição pra começar seu tratamento o quanto antes E bom, tá avisado aí? Muito obrigado, Manoel E agora, bora de meme? Eu olhando pro meu antepassado e pensando Se ele tivesse deixado a herança bilionária Eu não teria essa vida merdil Você só é pobre por causa da sua família, tá vendo? Só vim de gente vagabunda aqui Caralho, pôr Médico, sua cirurgia de remoção de testículo foi um sucesso Enfermeira na sala do lado 100% atualizado Só elas embaixo Coisa fofa pra você dar aquela relaxada Olha isso, olha que fofo Pronto, foi isso, tá, Kerb? É isso A gente tem um parecido Ela comprou pra tirar pelo de gato, tá ligado? Nossa, começa a tacar minha alergia daqui, tá ligado? Eu ia falar agora Eu ia falar agora, você tá sentindo? Nossa, olha isso, né? Mas olha, olha a coisa fofa Will, Milo Caralho, é bom mesmo, hein, tia? Nossa, que bosta Isso não é uma bosta, né? Ah, eu gostei dele cantando Não, não, não O pior é que eu tô com essa música que a cabeça ficou do nada Começa a tocar Bring me live-us Eu Meu Deus Desculpa Eu tenho medo de envelhecer nessa vibe, mano Você já tá assim Ó nóis, bro Nóis, velho, bro É nóis, velho, bro Até o cabelão Será que vocês vão estar com a gente até a gente ficar assim? Sim Promete 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 que vai pagar um psicólogo com nós dois É verdade, deixa seu like aí Eu prometo gastar ele no psicólogo Nossa, isso daqui sou eu total, tá? Quando perco, dê seguidas com o meu duro Meu duro Mamãe, eu falhei como pessoa Pelos conselhos que a senhora me falou Escolha bem suas amizades Eu sou amigo de um maconheiro de Minas Gerais Que é burro Não Virado no caralho Não Essa é a desgraça do mundo, mamãe Que é isso? Eu só tô desabafando porque eu tô com raiva desse lacro Por um cara ser tão burro Meu Deus, que homem burro Que homem burro Não, o Guilherme, ele fica Ah, mas se fosse uma Mercy Que é Mercy Ah, Manuel, tu tem coragem mágoa Quem tem dinheiro é quem tem chefe Aqui, ó Eu tenho dinheiro Manoel Gomes, cara Brasil Vingaram tropa Vingaram nós Ó, 42 a 0 Esse aí teria sido placar se o juiz tivesse dado as faltas Ai, agora é especialista Quanto de vista Meu pai desconfia no que sou gay porque nunca me viu com uma garota na vida Você tá ligado que eu comecei a namorar só pra provar pra família Oi, rapaziada Comecei a namorar com 11 anos Só disso daqui Eu usava o cabelão, emo e as calças apertadas Aí foi o único jeito de eu provar Minha mãe achava que você era gay Todo mundo achava que eu era gay Veja como se encontra o homem que acreditou em um ex Virou o Coringa O melhor meme do dia Meu shitposter Gosto da qualidade Já que eu não sei o que é esse É o shit? Hora tomar uma Ele não vai não Hora tomar uma Ele não vai não Ele não vai não Ó, o cara ele entregou Informação, entretenimento e arte Em um vídeo só Eu não fazia ideia disso Você é da hora Eu espalto o dedo de gomo Gomo com gomo Mas não sei Ela não unifica o concreto De um horário pra outro Mano, isso é importante pra caramba Pra quem tá possuindo um rádio E se tiver levando sol, ó Uxi E se tiver levando sol, ó Abre ao meio Abre ao meio Todo celular de criança Que tu olha o vídeo que ela tá assistindo É mais ou menos isso daqui, ó Oh, não Oh, não Olha Meu Deus O que é isso? O cantão do infantil, cara Bru, isso daqui você vai dar risada Se prepara Respira Respira Bom dia, Pedrinho Vai tomar no cu Eu gostei só do ar Vazou o aniversário do coelho Meu Deus do céu Ela manda o passe na roda Coelho cosplay CCXP Eu não fui no evento, mano Eu nem fui, Bruno Parece que ele virou aquela bolinha do Harry Potter Ah, Bru, pão de ono Coelho 10 centímetros, metro raso Esse é antigo quando você faz a natação Que fofo Ai, perninho Ai, amorzinho E aí, Bru, hoje eu tive uma ideia Como você gosta de trocar de capa Eu falei Me manda uma imagem boa pra capa de vídeo aí E vocês mandaram muito, ó Capa Caralho Vai ter Ah, mano, olha os caras, véi Do Neymar Nossa 4K Ah, é a onça da sua mãe aí Olha, Bru Você não tinha um pombo quando era criança? Tinha um pombo Um pouco menor Goku fica paraplégico depois de comer pastel com salmonella Meu Deus Isso é verdade, sabia, né? Ó, isso daqui é uma boa capa Pra chitipoxa é bom Isso é uma coisa? Que porra é essa? Pelo carpinteiro, essa porra Vai com ele Eu lanço outra mitada É assim que a galera fica em casa Esperando meus comentários coesos nos memes Ah, essa foto é bonita, cara Isso daí é bonito, amor Mano, essa foto é lenda Essa é lenda Mano, que coisa feia, mano O que que virou que eu não entendi? Ele virou o cu da mina, mano E bom, quando você tá ligado que assiste a gente aí Acaba avaliando o nosso vídeo Às vezes até ganhando dinheirinho Se liga aqui o Cauã Assistiu o melhor conteúdo ainda Ganhar uma grana pra comprar roupinha no fogo livre Obrigado por você fazer Ah, esse vídeo é maravilhoso Traz os tróis de volta Mano, vamos fazer um trote Próximo cinema eu vou trazer um trote Mas eu vou ter que... Agora ficou ilegal, né? No YouTube Eu tenho que passar pra família Eu vou ligar pra algum estranho Passa pra algum amigo Alguma pessoa que não espere isso tanto de você E muito obrigado aí, Cauã Valeu Você ganhou aí 50 centavos Você tá ligado? Vale quase um dólar já E também o Eric Gabriel Sextito Aqui estou mais uma vez avaliando o melhor canal de todos Obrigado, eu que... Eu que agradeço, Eric Muito obrigado, mano Mano, e o Carlos Antônio pediu um salve pra Tocantins Mano, um beijão Espero que um dia eu e a Bru consigam ir aí pra te dar um abraço Quem sabe numas ferinhas aí Valeu, um abraço pra Tocantins Tamo junto E bom, Bru, quer mandar alguma coisa aí? É isso, eu queria dizer que eu tô aqui Porque eu tava com saudade de gravar Apesar do dente estar doendo Eu estar medicada Queria mandar um beijo E até a próxima Espero que vocês tenham gostado Não esquece de compartilhar e comentar Tchau Tamo junto, um beijo Tô fazendo assim porque... Uma mina teve AVC assim Mas entra vento no cabelo Dá AVC AVC da Viu Que horrível Tchau Tchau